Aí pessoal, mais um acessório aqui para o torno Dessa vez é para a parte elétrica, né? Como vocês sabem, esse torno Esses tornos aqui que tem o potencial Esse tipo de potenciômetro aqui que controla a velocidade do motor Por uma placa eletrônica Segundo relatos aí de outros colegas aí Que desse torno aqui, eu não vi nenhum relato desse problema ainda Mas em outros turnos aí, algumas pessoas aí relataram Que por conta aí de algum surto de tensão Algum problema de variação de tensão aí Anda queimando as placas Então o que eu fiz? Eu adquiri um estabilizador Esse estabilizador chegou agora aqui E esse estabilizador aqui, ele é um estabilizador de energia A potência dele é 2.000 VA Olha aí, 2.000 VA Na realidade eu precisava de um de 1.007 Pela potência desse motor aqui Ser 1.100 watts de potência Você fazendo o cálculo aí para VA Daria 1.700 VA A potência do estabilizador Mas eu acabei achando esse aqui em um preço bom Acabei comprando até um pouquinho a mais Do que seria necessário Como funciona esse cara aqui? Esse cara é colocado na energia E ele estabiliza a saída de energia Ele entra 220 e sai 220 Isso aqui não é um no-break Isso aqui é só um estabilizador de energia Olha só, esse estabilizador ele vai ficar aqui atrás Vou colocar ele aqui atrás do torno Então, deixa eu ver aqui A tomada do torno Ela vai ser ligada nele Mas antes disso, né? Eu vou ligar ele na energia Aqui no 220 volts Sozinho, né? Liguei ele lá na tomada 220 Vou ligar ele aqui, ó E eu vou testar a saída dele aqui com o multímetro Deixa eu mostrar para vocês, né? Eu vou colocar a tomada Eu fiz uma coisa aqui para eu poder testar A gente sempre tem que testar os aparelhos Principalmente esses que mexem com energia No-break, estabilizador Olha a corrente que sai da minha tomada, né? Ela tem uma variaçãozinha Esse multímetro aqui Eu estava até medindo com esse aqui Mas esse aqui é bem inferior Então, como eu queria uma precisão na energia Então, eu coloquei lá Como eu tenho... A energia, ela oscila um pouquinho, né? Ela está aqui com 242 Oscilando um pouquinho Então, eu vou mostrar para vocês agora Com o estabilizador Então, o estabilizador, olha só Ele estabiliza aqui em 221 Esse cara aqui, ele é bastante preciso, tá? Então, você viu que ele reduziu lá de 240 Para 221, ó Existe uma variação na última casa Mas ele mantém aqui nos 220, ó 221 volts, ó Normalmente, os aparelhos Eles vêm aí com uma... Uma tolerância Até 230, 240 volts Então, mas sabe que Em se tratando de energia É bom tomar cuidado Aí, ó O estabilizador está aqui atrás, ó Ligado O torno está ligado nele O torno está ligado... O estabilizador está ligado aqui na energia Ele tem aqui Três saídas aqui, ó O torno está ligado em uma Depois, eu vou colocar ele para baixo Fazer um suporte para ele Passar essa tomada para baixo aqui Vou colocar ele embaixo da mesa aqui Para não cair nada nele E o torno está ligado nele Está ligado até aqui já, ó Então, tá belezinha aí Era só para mostrar aí o estabilizador Pessoal, só para mostrar para vocês Eu coloquei aqui uma... Uma caixinha que eu tenho de ferro Por enquanto Coloquei o... O estabilizador aqui embaixo Porque... Assim não cai sujeira nele, né Eu fiquei com medo de... Ficar caindo ali malha... De ferro aqui Então, eu coloquei ele aqui embaixo Porque aqui ele está protegido Então, o botãozinho Eu fiquei... Pus ele virado para lá O fio do torno desce por aqui Depois eu vou fazer o fio do torno descer por trás lá Para não ficar esse fio aqui atrás Né, ó E o fio que liga o no break Está subindo aqui, ó Depois... Talvez eu vou fixar essa caixinha De ferro aqui Numa posição na bancada aqui Vamos ver aí E depois... Por enquanto Fica provisório aqui Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até o próximo E até o próximo Amém Amém Amém